Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Weber e a dica do sommelier de hoje é este vinho argentino, um Malbec, uma vinícola muito tradicional no Vale de Uco, a vinícola Zucardi. O enólogo dessa vinícola, Sebastian Zucardi, atualmente é o primeiro colocado no ranking dos 10 melhores enólogos da América do Sul. Esse é um Malbec que segue a tendência dos vinhos argentinos na última década, que buscam fazer vinhos com menos graduação alcoólica e mais fruta. Neste caso ele ficou com 13,5 de graduação alcoólica e tem uma pequena passagem desse vinho em barricas de carvalho francês. Vamos agora para a parte boa, vamos degustar esse vinho e falar um pouquinho mais para vocês. É um vinho de coloração intensa, com uma cor púrpura, bem característico dos Malbecs e principalmente dessa região do Vale de Uco. Aparentemente é um vinho com uma boa densidade. Um aroma também de boa intensidade, trazendo principalmente um caráter frutado, de fruta vermelha, fruta negra, mas uma fruta mais fresca e não tão madura ou cozida. E levemente, é possível sentir de forma discreta, mas estão presentes aqui algumas especiarias também. Vamos então para a melhor parte, vamos avaliar esse vinho em boca. É um vinho de médio corpo, um vinho macio, com uma acidez média e taninos finos, um tanino bem elegante, nada muito agressivo. Esse tanino e essa acidez vão fazer com que esse vinho combine perfeitamente com carnes ou com pratos de média a boa intensidade. O par perfeito desse vinho pode ser um bife de chouriço, um prato clássico da culinária argentina. Então esta foi a degustação do Zucar de Série A. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho